Nasci Dinheiro e respeito e não tem caminho estreito Pra quem tem bom protetor Na bandeira da verdade eu sempre fui defensor Eu canto na capital e também no interior No meu laço de amizade só tem gente de valor De quem não anda direito Amizade eu não aceito, mas não tenho preconceito Decreto, raça e cor Essa viola cor de ouro vai comigo aonde eu for Com ela eu tive o prazer de ser um conquistador Já fiz muitos corações por me suspirar de dor Eu nunca senti desfeito Só tive amor imperfeito e de cada amor desfeito Não guardo na água e rancor No grande jardim da vida fui o veloz beija-flor Mas um dia fiquei preso num olhar encantador Mulher da pele macia do sorriso sedutor Em seu corpo tão bem feito Descobri o amor perfeito e tirei com muito jeito Dos braços de um doutor Eu estou vivendo a vida que pedi ao criador Do meu da felicidade e estou sentindo o sabor A viola é minha espada que me fez um vencedor A viola tirei proveito Vivo muito satisfeito, eu falo e bato no peito Sou feliz com este amor Oh, 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 oh